Boa noite galera, estou com meu amigo aqui, João das Pipoca, aqui do Agudão Doce, diretamente do bairro do Cruzeiro, Paraita Pipoca, meu amigo João, rei das pipoca, este vende pipoca porque tem preço e qualidade, meu amigo João, há vários anos no ramo da pipoca, este é caba desenrolado. João, vendeu tudo, os enfeitinhos que tinha? Já vendeu, João? É o caba desenrolado, este é nosso, é do bairro do Cruzeiro, meu amigo João das Pipoca. Melhor das pipoca, é o nosso amigo Joãozinho das pipoca. É, show papai, bota quente João, tu é o cara João. Aqui é o barrigudo do lar, meu amigo João das Pipoca, mais uma vez aqui. É o representante das pipoca do bairro Cruzeiro, meu amigo Joãozinho, é show papai, tamo junto e misturado.